o amor o que vamos na delegacia fazer o que eu vou denunciar tão metendo o pau em mim por trás quem é esse que tá fazendo isso o vizinho então vou dar umas cacetada boa nele não não foi ele não e quem foi as vizinhas da rua o vizinho que me falou vamos lá tirar essa história limpo não mas eu não quero tirar história limpo mas tu vai deixar as pessoas tá metendo o pau em ponto por trás não vou deixar por isso que eu tô lhe chamando para não ir lá denunciar meu nome gostar esse vizinho aparelho como foi que ele soube isso porque ele falou que tava na fila da loteira que escutou ela já teve contato com ele hoje foi foi encontrei lá ali na rua agora ele me falou isso eu não vou lá na casa dela eu não vou permitir vamos lá na casa dela por trás não vamos lá na casa dela Bora mas eu não quero ir na casa dela eu quero ir logo denunciar eu não vou permitir ninguém tá falando então vamos lá então vamos logo lá na delegacia Bora vamos logo denunciar tu vai permitir ficar ele me atendendo não jamais eu jamais eu pensei que era até ele que eu ia dar umas cacetada boa nele não ele é gente boa ele não faz isso não eu ia dar umas cacetada boa nele aquele cara safado viu ele é gente boa né não eu ia mostrar para ele como é que se desrespeitou uma meia casada é é pois é então vamos lá agora 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 agora